Tem que aplaudir o dia sim, né? Tem que aplaudir o dia sim. Olha só que beleza, o amanhecer aqui em Porto Alegre, mais pra cima, Valter Santos, céu azul. Sol nascendo lá no horizonte, céu azul nesse momento, dia muito bonito. Finalmente um dia de primavera em Porto Alegre. O Cleocon está aqui e nós vamos até com o reflexo do sol, olha só, precisava de óculos escuros agora pra enfrentar aquele sol que está lá. Então a gente está meio apertando o olho aqui, tipo japonês, o Cleocon falar da previsão do tempo. Tempo seco pra hoje, sol e temperaturas em elevação. Perto dos 30, a temperatura na capital e a região metropolitana passa dos 30 graus Celsius. Agora atenção, amanhã segue quente, mas tem mais nuvens. Chove no final do dia de amanhã aqui na capital e também no interior. Final de semana, sem sol e algumas pancadas de chuva. Fim de semana, feriadão prejudicado. O feriadão está pior porque a segunda-feira chove forte. Bom, mas até amanhã e a gente tem que curtir por partes, tem sol. Então, Voltaire Santos, por favor, Voltaire Santos é quem está filmando aqui. Vamos curtir esse sol maravilhoso que marca o começo da quinta-feira aqui em Porto Alegre. Palmas pro sol.